Oi pessoal do Band Mulher, olá Samara, que delícia falar com vocês diretamente aqui do Rio Preto Shopping. Bom, a magia está realmente instalada aqui em cada um dos cantinhos. Já começo falando pra vocês da decoração de Natal, que é realmente encantadora. Ela vem com o tema Natal Encantado dos Uicinhos. E por onde a gente olha, a gente se depara com temas e informações que nos remetem à magia do Natal. São Guilandas, Árvores de Natal, Papai Noel esparramado pra todo lado e principalmente ele, que é a grande estrela, os ursinhos e tem até urso gigante. E aqui nesse espaço, que está localizado na Praça 3 de Eventos, tem toda uma estrutura pra criançada se divertir à vontade. Tem trenzinho de um lado, playground do outro e ainda tem um cantinho super especial em que a criançada literalmente coloca a mão na massa. Vamos lá conhecer? Olha, na verdade não é a mão na massa, e sim a mão nos ursinhos. Aqui a garotada pode soltar a imaginação e construir os próprios personagens de Natal. São muitas opções em que a criança vem aqui e escolhe o ursinho que ela quer decorar, a rena, o boneco de neve, o ursinho tradicional. E ela vai enfeitar conforme ela quiser, dando vida pra esse personagem de Natal. E o mais legal é isso, são elas que constroem, são elas que soltam a criatividade e depois levam pra casa mais esse enfeite pra decorar a sua árvore e a sua casa pra esse clima tão gostoso. Os horários de funcionamento das oficinas estão aqui embaixo e é muito fácil de participar. A taxa é de 30 reais e a criança leva o ursinho pra casa. Olha que delícia! Então é só aproveitar, trazer toda a turminha pra cá e depois, claro, enfeitar a casa com essas maravilhas. Mas olha, meu passeio aqui pelo Rio Preto Shopping, Samara, tá só começando. Eu tenho muito mais coisas pra contar pra vocês e a gente vai passear agora. Samara, antes de continuar aqui o meu passeio pelo Rio Preto Shopping, eu quero chamar a atenção de todo mundo que tá acompanhando o programa agora pra participar junto com a gente dessa ação super solidária. Imagine você aí do outro lado concorrer toda semana a 40 ursos como esse. Sabe como é que faz pra participar? É muito fácil. Você compra um brinquedo aqui numa das lojas do Rio Preto Shopping, tem o Carrefour, tem a Rehap, um brinquedo de no valor mínimo de 50 reais e ele vai estar direito a um cupom. Esse cupom vai pra uma urna e no sábado são sorteados 40 ursos como esses. Aliás, não são iguaizinhos, tá? Porque tem cores variadas. E o legal, todos esses brinquedos arrecadados que você vai doar vão pra duas instituições que fazem um trabalho extremamente sério, que é a Maquininha do Futuro e a São Judas Tadeu. Então, que tal participar com a gente dessa ação? Vou repetir como é que faz, tá? Compre um brinquedo numa das lojas aqui do Rio Preto Shopping no valor mínimo de 50 reais e troque por um cupom e cruze os dedos e boa sorte. Agora, quer uma dica especial? Terça, quinta e domingo, o seu cupom é em dobro. Compra um presente, ganha dois cupons e aumenta a chance de ganhar, né? Fala sério, gente. Eu já tô apaixonada e já vou deixar meu presente aqui. E olha que bacana, né? A ideia da solidariedade permeia em várias ações aqui do Rio Preto Shopping. Em uma delas, funciona da seguinte forma. Já imaginou você começar 2023 com esse super carrão? É muito fácil. Você faz as suas compras aqui no Rio Preto Shopping, junta os seus cupons fiscais que podem ser cumulativos no valor de 450 reais, troca o cupom pra concorrer ao carro. Mas, com mais 10 reais, você leva pra casa um panetone que é produzido pela padaria da Instituição Renascer, que é este panetone aqui. Tem o panetone e o chocotone. Sabe o que é mais legal? Toda a renda revertida com esses panetones aqui é 100% e integralmente entregue para a Instituição Renascer. Ou seja, você concorre a um super carro e ainda ajuda dessa forma. E aqui no Rio Preto Shopping, a gente tem mais um espaço levando a solidariedade para mais pessoas. Nós temos um espaço aqui recheado de itens de decoração, pra você deixar a sua casa mais bonita, mais glamurosa, mais harmoniosa e com o coração aquecido. A Capac está com um espaço inteirinho repleto de peças produzidas artesanalmente, para que você possa deixar a sua casa muito mais gostosa e dentro da proposta da magia do Natal. São guilandas, panos de prato, itens de decoração, tudo pra deixar tudo muito mais bonito. E o melhor, a renda revertida com esses produtos vai integralmente também pra Capac. Muito bacana, né? Solidariedade está no DNA do Rio Preto Shopping. E o melhor, a renda revertida com esses produtos vai integralmente também pra Capac. E o melhor, a renda revertida com esses produtos vai integralmente também pra Capac. E o melhor, a renda revertida com esses produtos vai integralmente também pra Capac. Bacana, gente, em meio a toda essa magia de Natal, solidariedade, sorteios, tem lojas chegando aqui no nosso mix de lojas. Olha que bacana. Alice Salazar acaba de inaugurar o seu ponto de vendas aqui no Rio Preto Shopping. Pra quem não conhece, é uma loja que vende todas as marcas de maquiagens mais desejadas de todos os tempos. Dez entre dez blogueiras de moda são apaixonadas pelas linhas que são vendidas pela Alice Salazar. E o mais legal é que você tem dentro do mix de produtos desta loja, itens que vão desde o início da sua maquiagem até a finalização. Incluindo também acessórios como cílios postiços, delineadores coloridos, ou seja, é uma loja completa pra quem é apaixonado por maquiagem. Agora, tem novidade também chegando na Praça de Alimentação. Vamos lá? E olha, esse é aquele momento que eu deixo você aí do outro lado com água na boca. Sabe por quê, gente? Acaba de aterrissar aqui na Praça de Alimentação, na Praça 1 de Alimentação aqui do Rio Preto Shopping, a Parmédio. Que traz, gente, pra gente, essa delícia como prato carro-chefe, que é o parmediana. E você pode escolher entre frango, filé, aquele que é o que mais te agrada. Só que além deste prato, que é o carro-chefe, ainda tem um cardápio repleto de outras delícias. Tem pratos prontos, tem risotos, tem pizzas, tudo pra sua alimentação ser rápida, gostosa e, claro, muito saborosa. A gente fala, né? O mix de lojas aqui do Rio Preto Shopping sempre nos surpreende. E, Samara, eu que não sou boba nem nada, é lógico que eu vou experimentar pra dar meu feedback pra vocês. Pera aí. Vem, gente, vem provar comigo, porque isso merece ser mostrado aqui pra vocês. Olha, vamos lá, vamos lá. Eu já sou uma apaixonada por parmediana. E esse aqui da Parmédio, gente, é simplesmente surreal. Vem acompanhado o clássico fritas e arroz e é muito saboroso. Vale a pena você provar. E já que o assunto desse momento é gastronomia, que tal a gente visitar um espaço que está aqui no Rio Preto Shopping, que é uma parceria Bande Paulista, Rio Preto Shopping e também Le Grand Chef. É isso mesmo, gente. Pequeno Chef Especial de Natal também está acontecendo pra toda garotada. Vamos conferir? E é nesse espaço extremamente encantador que a mágica da gastronomia acontece. E olha que interessante. A gente ainda tem um cantinho aqui pra entreter a garotada antes das oficinas começarem. Elas sentam aqui confortavelmente de frente pra essa cozinha idealizada pela Marcato Móveis. E esse projeto é muito legal porque faz com que a garotada mergulhe literalmente no que é a gastronomia. E quem está aqui comigo é o Marlon, que vai me contar mais detalhes do Pequeno Chef Especial de Natal. Que coisa mais linda, né? A gente poder mostrar pra essa meninada o que é o sabor da cozinha de verdade. É muito legal, né? A gente conseguiu juntar a gastronomia com o evento de Natal. Então, receitas legais pra molecada, criançada, vir fazer um pouquinho. E entrar mais no clima natalino junto com o apoio do shopping, com vários parceiros nossos que estão conseguindo disponibilizar tudo isso aí pra família das pessoas. Muito legal mesmo. Coisa boa. Bom, os chefes que você apresenta aqui são do Legrand Chef, que vem aí com nomes incríveis. E as receitas são todas de Natal para a garotada, né? Sim, tudo receita pra garotada, pra meninada que vem participar. No Legrand Chef a gente também tem curso pra criança, que a gente usa as mesmas receitas, os mesmos chefes estão aqui. Então a gente conseguiu juntar o útil e o agradável, né? São profissionais excelentes, conseguem passar uma didática legal e também com diversão pra criançada. Muito bom, Marlon, obrigada. E olha, você que tá acompanhando aí a nossa programação, este evento acontece até dia 20 de dezembro. São várias oficinas pra criançada colocar literalmente a mão na massa e aprender um pouquinho sobre o universo da gastronomia. Bom, e é claro que eu não poderia fechar essa matéria sem ter a fala daquela pessoa que é a mais especial desse clima de Natal. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Será que vocês conseguem adivinhar? Será que eu vou conversar com o Papai Noel? É isso mesmo. E eu já estou sentada aqui ao lado da figura mais mágica que o Natal tem pra gente, que é o Papai Noel. E ele está agora aqui na Praça 1 de Eventos do Rio Preto Shopping, com toda facilidade pra você vir com a sua família, tirar fotos, deixar a cartinha com os pedidos, né, Papai Noel? Já coloquei a minha ali na caixinha. E é claro... Vai ser atendida. E eu quero que o senhor deixe um recado pra todo mundo que está acompanhando a gente agora no Band Mulher, pela TV Band Paulista. E, claro, convidar pra vir aqui fazer uma foto com você, tomar um café no Rio Preto Shopping. Bom, convido a todos pra vir aqui ao Rio Preto Shopping, fazer seus pedidos pro Papai Noel e dar um belo de um passeio. Um beijo pra vocês aí no estúdio. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.